Sextou e nós aqui no Tomazão TV, aquele abraço como sempre, muito obrigado mais uma vez pela força, porque o canal cresce a cada dia graças a sua participação, a sua presença aqui conosco, assinando o canal para você que está chegando agora, para você que já é membro da nossa comunidade, muito obrigado pela força, vamos chegando aos 25 mil, acho que essa semana a gente vai anunciar o super prêmio para o sorteio dos 30 mil inscritos aqui no canal Tomazão TV, que sempre prima pela informação e não foi diferente, lembrando que o nosso parceiro Globo Esporte Magazine sempre conosco, Samidal, muito obrigado, super prêmio, além da camisa do Remo da Túnel do Paissandu para você, com 30 mil vai ter o sorteio, então vamos em frente, primando pela notícia, pela informação, ontem a gente sabia que o Remo não tinha treinador, mas trabalhava com diversas opções, com diversos nomes e o nome mais cotado naquele momento, ontem, seria o do Márcio Fernandes, mas a goleada realmente destruiu completamente os planos azulinos e o Márcio ficou numa situação muito complicada, inclusive pediu demissão, ele antes de ser demitido, ele pediu demissão no vestiário ainda na Curuzu e mesmo assim a coisa não vingou. E a vitória do Paissandu, que dá um outro astral para essa caminhada da Série B, a gente vai falar já já, tá certo? Bom, com relação ao técnico Azulino, a gente ontem falava a respeito disso e dava a informação, inclusive mesmo antes do Remo confirmar, o Remo só deu oito da noite a confirmação do Rodrigo Santana e nós às cinco e meia da tarde a gente já adiantava que estava fechado. Houveram outras possibilidades. Olha, o Remo trabalhou até com o próprio Roger, que é o atual técnico do Atletic, que ficou empolgado com a proposta, mas com uma questão de fidelidade e agradecimento lá ao dirigente da SAF, ele preferiu continuar no Atletic, mas não abre mão de uma possibilidade futura. O Eduardo Batista ajudando o Remo na tentativa de contratação do técnico, do Rodrigo Santana, que já havia sido oferecido anteriormente. O Luizinho Lopes estava fechado, mas ele queria mesmo era a Série B e acabou indo para o Vila Nova, enquanto que o Anlaal ficou fora do esquema em função até da discriminação, que é a questão da Série C. Então, o Rodrigo Santana, pelo histórico dele, ele tem Juventus São Paulo, Uberaba, o RT, muito ali, embora seja paulista de nascimento. E foi coordenador técnico do Atlético Mineiro em 2019, 2018 e 2019, depois passou pelo Curitiba, pelo Confiança, foi para o futebol da Tailândia e também passou pela Bolívia, tá certo? Pelo Vaca Diez, tá? E agora vem pegar uma vaca magra aqui, né? Mas tomara que consiga chegar e resolver o problema, tem 41 anos. Não é um técnico de tanta rodagem, né? E muita gente ficou questionando, cara, eu já li tanta bobagem, tantas coisas misturando ideologia política. Cara, o cara é um profissional. Se fosse por isso, o Tite, que já se mostrou aí, tendência para a esquerda, negócio de direita. Agora, não pode ser homofóbico, não pode ser racista, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Existe o cara profissional, a ideologia do cara não tem nada a ver com o trabalho dentro de campo. Então tem que parar com essa... Isso é uma frescura, tem que acabar com essa frescura, cara. O Brasil tá com muito mimimi, tá? Então tem que apostar no profissional que tá chegando aí, que vai para Recife, a parte da sua comissão técnica vem para Belém, ele vai acompanhar o jogo, talvez não comande o time, né? Vai observar, vai participar, vai fazer palestra lá, conversar com os jogadores, porque o Remo precisa pontuar diante do Náutico, que também tá com quatro pontos, é um jogo de seis pontos, aquele jogo de confronto direto, e que não vai ter. O Ribamar e o Kelvin, que estão contundidos, nem viajaram. O Ribamar é um caso de análise ainda, mas provavelmente não deve continuar no clube. E o Vidal, lateral direito, o Remo não deve mudar a estrutura, com o Pedro Vitor e o Marco Antônio, e o Ítalo centralizado no meio do ataque, com o Pavane voltando no meio, já que o Jaderson está suspenso. Então, esse deve ser o Remo, com o João Nilson e o Líger, na zaga Vidal e o Hélder, na lateral esquerda. Ainda acho que o Reymar pode ganhar a oportunidade nesse time do Remo, com a chegada do novo técnico. Vamos aguardar. Primeiro, passar pelo Náutico, e depois pensar lá na frente com o Sampaio Corrêa. E o Paissandu, embalado, viajou nessa sexta-feira, treina à tarde no centro de treinamento da Ponte Preta, empolgado, mas com os pés no chão. O Paissandu tem a volta do Quintana na zaga. Não deve mexer muito na estrutura do time, até porque esse é o time que começou a ganhar embalo, com o Elis, com o Juninho arrebentando no meio, a bola chegando no Nicolas, vice-artilheiro da temporada no Brasil, com 17 gols. Então, tudo isso faz diferença. O Paissandu, lógico, vai enfrentar uma parada dura lá na quarta-feira, embora com 6x0. O clima não está legal, mas o Paissandu não tem nada a ver com isso. A vantagem é bicolor. O Paissandu tem 6 de frente, mas primeiro tem que pensar no Guarani. E vencer é a prioridade. O Hélio sabe disso. E essa vitória contra o Vila dá a condição do Paissandu mudar a chave, mudar o astral e ganhar confiança, porque a bola começou a chegar em quem faz gol. Porque o time está se ajustando, e principalmente com o Juninho e com o Elis. Faltava o quê? Só colocar para jogar. Galera, vamos aguardar. É sexta-feira e o sábado será de puras emoções. Primeiro com o Remo enfrentando o Náutico 17 horas no Aflitos, e depois, às 21 horas, o Guarani e o Paissandu no Brinco de Ouro da Princesa. Tomara que com grandes resultados, e a gente fica torcendo para isso, tá certo? Grande abraço e vamos em frente. Ótimo final de semana. Ótimo final. Tá certo.